Agora, imagina que você queira realmente um Cobogó personalizado. Então, estou falando só do elemento, desse bloco aqui. Eu ainda poderia utilizar a própria ferramenta janela, mas eu preciso modelar um padrão para ser utilizado. Você viu que ele já veio com vários padrões, vários estilos de Cobogó. E agora, como que eu faço para criar um estilo novo? Eu quero modelar esse padrão aqui de Cobogó, está vendo? Quero fazer esse tipo aqui. O que eu faço? Eu já sei as medidas dele, é um Cobogó que eu conheço, ele tem 30 por 30. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta Morph, por exemplo. Eu poderia fazer com laje, com paredes, tá? Peguei aqui a ferramenta Morph. Eu já vou escolher qual a aparência que vai ser esse Cobogó. Então, eu vou utilizar um material aqui de concreto. Eu vou entrar nas definições, eu vou escolher aqui, em modelo, uma superfície. A superfície é a imagem que aparece no 3D, na renderização, a textura desse Cobogó. Eu vou escolher esse concreto 03. Vou dar um OK. E agora, a gente vai começar a modelar. Aqui em cima, a gente tem um método de geometria. Eu posso modelar aqui, por exemplo, com esse terceiro método, que é um método de caixa. O que eu faço? Eu vou modelar aqui na minha planta do térreo, tá? Eu não sei se eu tinha mostrado aqui o pavimento térreo para vocês antes de ir para o Google. Mas eu estou aqui na minha planta do térreo. Vou modelar aqui perto do ponto de origem para eu não me perder. E agora, eu vou fazer o seguinte. Vou dar um clique inicial. É como se fosse um retângulo, tá? Eu vou digitar, ó, vírgula 30, vírgula 3. Vou dar um tab, vírgula 3, para desenhar aqui um retângulo de 30 por 30. Dou um Enter. Quando eu dou o Enter, ele vai pedir agora qual é a altura dessa extrusão. Ou seja, como ele vai fazer uma caixa, ele já vai fazer a base e a altura dessa caixa. Eu vou deixar aqui, ó, 9 centímetros. Que é a altura, se eu não me engano, daquele cobogol. Vou dar um OK. Então, eu estou aqui com uma caixa, um box. Vou apertar o atalho, vou digitar, né, o atalho F5 ou F4 no Mac, né? O que ele faz? Ele mostra o meu elemento ali em destaque no 3D, o elemento que eu selecionei. E agora, a partir desse Morphe aqui, eu posso fazer uma edição. Então, não sei se vocês já viram, mas quando a gente pega a ferramenta, né, para quem já trabalha um pouco com Arcade, quando a gente pega a ferramenta de seleção, a gente tem aqui, ó, duas setas. Eu tenho uma seta preenchida, essa seta preta aqui, e eu tenho uma setinha branca. Por padrão, ó, a gente fica com a seta preta, tá vendo? A seta preta, eu vou selecionar todo o Morphe. Já essa setinha branca, ó, vou apertar um ESC aqui. Já quando eu mudo aqui o tipo de seleção para essa setinha branca, eu vou selecionar, ó, sub-elementos desse Morphe. Então, é como se eu tivesse, para quem conhece o SketchUp, é como se eu tivesse aberto aqui o grupo, né, isso não é um grupo, tá? Mas é como se eu tivesse aberto aqui um grupo daquela caixa, e agora eu posso acessar não só o volume inteiro, mas como as faces, as arestas, ok? E aí fazer edições. Tá, agora a maneira mais prática não é eu alterar por aqui, né? Não é eu trocar a seta por aqui. Eu posso simplesmente utilizar aqui a seta preta, sempre. E quando eu tenho uma edição de Morphe, que não é muito comum, né, só quando a gente está um único elemento aqui no ArchiCAD que a gente quer fazer com Morphe, eu pressiono a tecla Ctrl mais o Shift junto, mantendo ela pressionada que a minha seta já vai mudar para branca. Então, é o atalho ali para eu selecionar esse elemento. Então, eu selecionei aqui a face, tá? Então, agora com a face desse meu Morphe selecionado, eu posso clicar na aresta dele e eu venho aqui numa edição, ó, de afastar todas as arestas. Olha só, eu poderia fazer aqui, ó, um formato como se fosse de uma sapata aqui, né? Mas no caso eu quero duplicar essas arestas. Então, eu vou pressionar a tecla Ctrl uma única vez, é só apertar ali e soltar, que ele já vai aparecer o maisinho e vai fazer uma cópia. E agora eu vou digitar, ó, vírgula zero três. Vou dar um Enter, e olha lá, ele criou ali aquele formato. Então, eu posso agora pressionar Ctrl mais o Shift para pegar a face aqui de dentro, vou dar um clique inicial, e agora na minha paleta flutuante eu vou acessar o empurrar, puxar, como se fosse o push and pull ali do SketchUp. Então, eu vou levar até o final e ele vazou o elemento, tá? Eu poderia fazer isso aqui com o Laje, como eu disse, mas eu preferi fazer aqui com o Morph para mostrar essa ferramenta. Então, eu vou selecionar, clicar aqui fora para tirar a seleção, e agora eu vou fazer aquele elemento de dentro do Morph, né? Do Cobogó. Vou pegar novamente a ferramenta Morph, e agora eu vou selecionar, por exemplo, essa poligonal. Eu vou modelar aqui a base, né, triangular, então eu vou dar um clique inicial ali naquele ponto, posso orbitar aqui, dar um segundo clique, terceiro clique, modelando aqui o formato, triangular, que vai servir de base para a extrusão. Posso selecionar agora com o Ctrl Shift para mudar para a setinha branca, né? Clico agora na minha face, e agora eu já estou ali com o push pull, né, habilitado, que foi a última ferramenta que eu usei da minha paleta flutuante. Então, ele já fez ali a extrusão. E agora, pressiono o Ctrl Shift mais uma vez, e vou selecionar só a minha aresta, né? Então, mudei para a setinha branca, selecionei só a aresta, e agora eu posso fazer o seguinte, clico aqui nessa minha aresta, e eu vou afastar aqui no eixo Z, certo? Aqui para baixo. Vou posicionar e vou digitar aqui, ó, 0,07. Vou dar um Enter. E ele já fez ali o formato daquele meu cobogó. Beleza. Já tenho aqui a base do meu cobogó padrão. Posso voltar até na minha planta, se eu quiser. E agora fica mais fácil selecionar por aqui, esse cobogó que eu criei. Venho aqui agora em arquivo, biblioteca e objetos, salvar, seleção como. E aqui eu tenho, no caso, eu vou utilizar ele lá na minha janela. Eu vou salvar, então, como um cachilho de janela. Se você estiver fazendo uma folha de porta, você pode fazer do mesmo jeito que eu fiz, modelar uma folha de porta e salvar aqui depois, ó, como folha de porta. Tem até um vídeo no canal recente que o Peterson fez para a gente aqui, e ele ensinou como utilizar esse recurso, tá? Mas pode ser que uma porta que você esteja modelando tenha a folha e tenha também um cachilho. Apesar de não ser uma janela, você vai ter que salvar como cachilho de janela, tá? E aí você vai abrir lá na porta, vai aparecer lá disponível na ferramenta porta. Então, eu vou salvar como cachilho de janela. E aqui, ó, já tinha até salvo um. Vou colocar aqui, ó, cobogó. Então, cobogó live está salvo, dá um ok. Vamos lá para o nosso 3D. Vou distanciar aqui, ó. Como eu estava com o elemento selecionado, ele está mostrando só ele, né? Então, aperto o ESC para não ter nada selecionado, dou um F5 de novo, e agora eu clico em centralizar na tela. Porque o F5 vai mostrar, né, ó. Se eu aperto F5, vai mostrar só aquela parede que está selecionada. Eu tiro a seleção e aperto F5 de novo, e ele mostra tudo, tá? Vamos pegar agora aqui o nosso cobogó. Entro nas definições. E agora, onde que eu vou entrar aqui, ó? No estilo do cobogó, ao invés de eu escolher esses padrões que a gente tem aqui, ó, eu clico em personalizado. E agora, quando eu clico aqui nesses três pontinhos, ou avanço aqui a próxima página, não, na verdade eu tenho que clicar aqui mesmo. Vou clicar aqui nesses três pontinhos, ele já vai me girar, entrar direto aqui na seção, ó, da geometria do bloco. E aqui, ó, personalizado, eu tenho todos os cobogós que eu criei. Tinha um que eu já tinha feito aqui como teste, e tem um cobogó que eu fiz agora na live. Ele tem 30, então eu vou colocar aqui, ó, 30 centímetros, tá? E a espessura do bloco eu posso colocar 9 também, 9 centímetros, beleza? Vou dar aqui um ok. Não tá mostrando ainda ele detalhado, porque ele tá, provavelmente aqui, ó, com uma OVM. Isso aqui é um assunto um pouco mais avançado, tá? Uma OVM, opções de visualização do modelo simplificada. Então, pra agilizar aqui o processo, eu vou só entrar no cobogó, vou vir aqui, ó, no 3D dele, tá vendo que ele tá como puro OVM? Então, ele vai mostrar esse meu cobogó mais detalhado ou simplificado de acordo com a configuração que eu salvei aqui na OVM, tá? Então, no caso, eu vou deixar como completo, pra gente ver ali o resultado. Vou dar um ok. E olha lá, o nosso cobogó já foi inserido, tá vendo? Olha lá. Eu tenho aqui um cobogó criado, personalizado, certo? E aí, se eu quiser, eu posso entrar aqui nas definições e eu posso escolher ele sempre na mesma paginação. Então, ele vai ter esse aspecto. Posso escolher essa terceira paginação aqui também. Ok? Se você gostar de alguma dessas três, beleza. Como eu falei, se você tá numa fase ainda de estudo preliminar, você não tá realmente detalhando como vai ser a paginação desse cobogó, você, isso aqui já resolve pra você. Mas quando a gente quer testar rapidamente, inclusive se você já tiver salvo vários favoritos, ó, a gente pode salvar essa janela agora como favorito, ó. Entra nas definições, clica aqui na minha estrelinha. Então, ó, tem aqui esse cobogó, não tem? Mas agora eu vou clicar aqui em novo favorito e vou chamar esse aqui de Golubov, ó. Ok? Olha lá, já tá com o meu favorito. Então, quando eu quiser testar, aquele cobogó que eu criei já vai estar ali fácil. Então, vamos lá. Obrigado.